Aí você vai pegar um limão Pegar um limão e espremer aqui dentro Você espreme um limão aqui no alho Ah, não tem um limão, se foda Tem que ter um limão pra espremer Não tiver limão, tome no seu cu Procure um limão pra poder espremer Que o tempero é só com limão Agora você vai pegar aquele sal Pronto, tempero pronto e vai meter aqui Pode meter Meter aí Ah, não tem um sal pronto, bota um sal normal, porra Ah, não é isso aqui agora Coloral, setenta centavos Uma porra dessa aqui Maratá não tá dando nada, mas bota aqui também Pra coisar o tempero Pode picar ali Bastante, mistura aí Agora com a colé, mistura na mão mesmo Mas como é pra coisa no vídeo Mistura na colé aqui Misturou vacilão, joga aí agora Em cima do frango e mistura o frango com a mão Depois, quer ficar mais ou menos com esse aspecto Aqui, marinado Você pode fritar Assar, fazer Que porra você quiser aí agora Só esperar um pouquinho Pegar o tempero e acabou E lavar os pratos Filho da puta Que ninguém é empregado seu não Pai, ainda não faz porra nenhuma Não quer lavar um prato Que porra você quiser